O capotamento foi registrado na PR-180 em Cascavel na noite de domingo. O motorista de Massaveiro, ao perder o controle da direção em uma curva, saiu da pista e capotou o veículo. O condutor não ficou ferido. A passageira, uma mulher de 51 anos, sofreu diversas contusões e escoriações. Ela foi socorrida por equipe do SEAT e encaminhada à UPA Veneza. Equipes da Polícia Militar e Patrulha Rural prestaram atendimentos. O caminhão do corpo de bombeiros também foi mobilizado. Rômulo Grigoli para o portal Taruba News.